Fala aí galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez, e hoje trazendo pra vocês um quadro saindo do forno, mas que possui os mesmos moldes de outro quadro aqui no canal, como vocês viram aí no título, o quadro se chama A Mitologia de Dante's Inferno. Eu comecei essa ideia com God of War, mas como eu vi a boa aceitação de vocês, eu resolvi expandir e fazer também um quadro equivalente do universo do jogo Dante's Inferno. Eu aproveitei o nome do outro quadro e chamei também de mitologia, mas muita coisa que eu irei falar aqui não é mitologia, e sim fatos reais que aconteceram, portanto nem tudo aqui é fantasia. Inicialmente o meu objetivo é falar de alguns NPCs importantes, divindades, chefes, demônios e outros personagens que estão presentes na Divina Comédia. Diante do exposto, vamos agora estrear esse quadro e a personagem escolhida foi a Lúcia de Siracusa ou Santa Lúcia. Santa Lúcia, segundo a tradição católica, foi uma jovem nascida na região de Siracusa, localizada na Itália. Lúcia perdeu seu pai aos 5 anos de idade e sua mãe possuía uma doença gravíssima. Essa doença consistia em hemorragias internas constantes. Desde criança, Lúcia tinha uma grande fé em Cristo e em função dessa fé ela fez um voto de castidade. Ela prometeu a Deus que nunca se relacionaria sexualmente com homem nenhum. Certo dia, Lúcia e sua mãe foram até uma igreja ouvir uma pregação, e nessa pregação falava exatamente de uma mulher que sofria de hemorragias internas e foi curada por Jesus. Lúcia pensou em rezar para uma estátua de uma santa pedindo que ela intercedesse diante de Deus para que ele curasse sua mãe. Só que durante a missa, Lúcia adormeceu e durante o sono, ela sonhou e se viu rodeada de anjos e também na companhia da santa que ela havia pedido para interceder. A santa diz a ela que Lúcia não precisa rezar, ela tem o poder de curar sua mãe. Quando ela desperta, ela encontra sua mãe completamente curada. Diante desse milagre, a jovem Lúcia resolve doar todas as suas riquezas aos pobres. Uma coisa que eu não falei é que Lúcia era de uma família extremamente rica. Certo dia, um homem que era apaixonado por ela, viu ela dilapidando o patrimônio de sua família, com essa história de doações aos pobres, e a questionou o motivo dela estar fazendo isso. Lúcia contou toda a história para ele, inclusive a parte da castidade. Por causa disso, o jovem perdeu todas as esperanças em se casar com ela e fez uma denúncia. Nessa época, os cristãos eram caçados em Roma. O imperador adorava outros ídolos. E esse jovem, que era apaixonado por ela, acusou Lúcia de ser cristã. Ele fez essa acusação ao prefeito de Siracusa. O prefeito, por sua vez, levou a jovem até o imperador Dioclesiano, que foi um dos piores imperadores e mais truculentos que já existiu na história de Roma. Ele tentou convencer a jovem a servir os deuses romanos. Contudo, a jovem Lúcia recusou por existir somente um deus. O imperador enfurecido soube que a jovem era virgem e mandou ela para um bordel para servir de prostituta. Lúcia foi colocada em um prostíbulo para saciar a luxúria de vários homens. Só que, em função da fé dela, nenhum homem conseguiu mover ela de lugar. Vários homens tentaram movê-la, mas ela parecia uma estátua e ninguém conseguia fazer ela sair do lugar. Vendo que não adiantava, algumas pessoas tentaram atear fogo na jovem, mas nada acontecia e as chamas não a queimavam de forma alguma. Os soldados, a mando do imperador, partiram para outra agressão, que foi arrancar os olhos dela e colocar em uma bandeja e entregar ao imperador. Só que, milagrosamente, após perder os olhos, outros olhos nasceram em Lúcia e, dessa vez, bem mais belos que os antigos. Vendo que nada funcionava, os soldados decapitaram Lúcia em 13 de dezembro de 304 d.C. Na Divina Comédia, o Dante de Alighieri era devoto de Santa Lúcia e um dos prováveis motivos é que ele havia sido curado por ela de um problema de visão. No universo de Dante's Inferno, Lúcia aparece em uma DLC chamada Trials of Santa Lúcia. Ela conta brevemente essa história que eu falei para vocês. Torturada e, posteriormente, assassinada, Lúcia volta para ajudar Dante a cumprir sua missão em um modo de jogo conhecido como Desafios de Santa Lúcia. Eu vou falar de algumas curiosidades sobre ela também para aumentar mais o conhecimento de vocês. Na tradição católica, a Santa Lúcia é a padroeira dos oftalmologistas. Outra coisa interessante é que a morte da Santa é lembrada todo dia 13 de dezembro por estar próximo do Natal e essa data serve de alerta ao cristão sobre a purificação até a data que celebra o nascimento de Cristo. E a última curiosidade mais interessante de todas é que o corpo de Santa Lúcia encontra-se intacto na igreja de São Jeremias, localizada em Veneza, na Itália. O corpo dela está dentro de uma lápide de vidro, onde se torna possível ver a santa. Esse vídeo que vocês estão vendo aí é da lápide dela. Então é isso aí, galera. Me digam aí o que vocês acharam desse quadro novo. Foi bem interessante a pesquisa que eu fiz, muita coisa eu mesmo não sabia. E esse tipo de vídeo, além de não dar tanto trabalho para fazer, serve para trazer mais conhecimento tanto para vocês quanto para mim e manter o meu canal ativo enquanto eu não trago os vídeos do Por Dentro da História e do Top 13, que são os vídeos pelos quais vocês se inscreveram aqui. Espero que a história de hoje tenha ficado clara. E aqui na descrição estão os links dos sites que eu pesquisei sobre a Santa Lúcia, caso vocês tenham curiosidade em saber mais sobre isso. Um grande abraço a todos vocês, valeu e até o próximo vídeo.